Quando eu vejo falar que são dois extremos disputando as eleições, eu queria te dizer que a polarização não é entre dois extremos. A polarização é entre a democracia e a sociedade civil representada por mim e o fascismo representado pelo Bolsonaro. É cara mais engraçado. Como é bom chegar em casa, só eu e você e... Boa noite, gente. Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso. Eu consigo um pacote ótimo com a televisão, o sofá e a sala de jantar. Se comprar hoje, eu consigo um bom desconto. Se eu não comprar nada, o desconto é bem maior. Vem. Fisque, Fisque, inglês e espanhol é Fisque. Jair Pocket Nero Squid Sergio I Live Renascence Little Rubens Nunes Cakes Manuela of the Village Ta Battle of Swirl Edward Milk Celso Russian Bro Fisque, 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 inglês e espanhol é Fisque. Da irresponsabilidade do nosso governo genocida. Porque o Brasil não merece uma coisa grotesca como o Bolsonaro. E por isso, o presidente da república tem que parar de ser ignorante. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Ei! Ele roubou! Pegue esse cara! Segura ele! Ele levou a grana! Valeu! Cerquem ele na portaria e chame a polícia! Você podia ter acabado com o cara! Agora ele vai fugir com o dinheiro! E quem disse que isso é problema meu? Putz! Acabamos de receber a notícia que o senhor Frederico Wassef está nessa comissão parlamentar de inquérito nas proximidades aqui do corredor do banheiro feminino andando sem máscara. Eu acho que ele parece bom, tudo se vestido. O cara que mora logo ali, passa um dólar. O cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar. E o cara que mora logo ali, passa um dólar.